Bora galera, bora, bora. Galera, sextou dia 5 de 1 de 2024, banquinha de cliente aqui na alavancagem aqui, já rumo aqui aos 100 mil, beleza? Lembrando que hoje também tem alavancagem ao vivo, se você quiser participar me chama lá no WhatsApp, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Só vocês me chamar lá pra participar da alavancagem de banca, 100% garantida, beleza? E quem mais fazer dinheiro comigo ao vivo vai levar ainda 5 mil reais, beleza? No Pix, tá? Esse cliente aqui ontem ganhou 5 mil, além de ele ter feito aqui alavancagem comigo e ter ganhado 78 mil, ele ainda levou 5 mil. Então se você quiser levar 5 mil também, vai ganhar quem mais fazer dinheiro. Lembrando que você pode começar com a banca com apenas 50 reais ou menos que você tiver aí, beleza? Então chama lá no WhatsApp, beleza? E bora ganhar dinheiro aí, 100% garantido, beleza? Chama lá, bora, bora, bora. O link tá aqui na descrição do vídeo, só vocês irem lá e chamar lá. Banquinha de cliente aí, 100% garantida, beleza? Bora, bora.